Olá a todos os seguidores do nosso canal do YouTube, eu sou o Cobrinha e hoje eu estou aqui para demonstrar para vocês aí que estão iniciando o Jiu-Jitsu, como você pode estar melhorando a sua pegada. Eu vou mostrar um condicionamento físico simples com kimono na barra. Se você só tem um kimono e você tem medo de rasgar esse kimono, não tem problema nenhum, você pode usar também uma toalha. O que nós vamos fazer agora aqui? Eu vou fazer cinco barras com kimono. Eu vou fazer minha pegada, olha só aqui, fiz minha pegada, eu vou fazer cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora eu vou montar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Soltei, vou descansar por 15 segundos e vou fazer mais quatro séries. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Série número dois, tá? Vamos descansar por 15 segundos e vamos mais uma vez fazer novamente. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Dá uma descansada. Mexe os braços, dá uma soltada. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então vamos descansar de novo, 15 segundos e vamos fazer a última série. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então nós fizemos cinco séries de cinco. Se você acha que cinco séries está pouco, você pode aumentar para dez. Ou faz 15, faz 20. Cobrinha, quando eu deveria fazer essas séries de barra com kimono? Você pode estar fazendo logo após o seu treino de jiu-jitsu ou na parte de manhã, incluindo na sua preparação física. Lembrando, campeão só anda com campeão. Osss. Lembrando, campeão só